A gente vai falar da tragédia de 2008 e hoje no terceiro episódio da série sobre a tragédia de 2008 nós vamos reviver como a catástrofe climática atingiu Blumenau. Alguns moradores passaram por situações que mais pareciam cena de filme, cena de guerra e a gente acompanha agora. Uma data difícil de esquecer, foi neste dia que começou em Santa Catarina um verdadeiro rastro de destruição. Foram três meses de chuvas consecutivas. Além das enchentes, os moradores sofreram com algo jamais visto nessas proporções, os deslizamentos de terra. 135 pessoas perderam a vida em Santa Catarina, 24 delas em Blumenau. Em meio a lama, escombros e sempre sob o risco de novos deslizamentos, o corpo de mais uma vítima está sendo resgatado pelos bombeiros e também pelos soldados do exército. As pessoas estão precisando de trator, de ajuda para a retirada do bairro porque as casas continuam ameaçadas. A terra está empurrando a casa, uma já está em cima do teto. Desmororou tudo por lá de cima. E a minha casa e a dele e a da filha. Está ameaçando? Está de quando essa situação? A gente está quase viando. O cenário parecia de guerra. Muitos moradores ficaram sem ter onde morar. A força da água e dos deslizamentos foi tão forte que levou casas, empresas e até pontes. Quem olhava a cena não tinha como não se emocionar. Foi um impacto muito grande, atingiu mais de um milhão e meio de pessoas, mais de meio milhão de pessoas desabrigadas, muitas vítimas, principalmente na região do Vale do Itajaí, onde nós mais atuamos. Em Blumenau, milhares de moradores ficaram isolados. O socorro começou a vir pela terra e pelo ar. Dona Claudete estava com a família a caminho de um aniversário. Mal sabia ela o que estava por vir. No caminho, o marido Edmilson Cipriano, de 42 anos, foi tentar tirar da rua algumas árvores derrubadas pelo vento. Ao jogá-las num ribeirão, ele também foi levado pela correnteza. O corpo foi encontrado algumas horas depois. Sem ter como se deslocar pela cidade, ela teve de enterrar o marido ali mesmo, no quintal de casa. Andava com ele para cima, para baixo, não tinha o que fazer. E colocar ele em algum lugar, não tinha como pedir um caixão, tinha que fazer de tábua, né? Como falei, né? De tábua de madeira de construção, até que viesse uma ajuda, porque a gente estava totalmente ilhado. Não tinha luz, não tinha condução. Primeiro, as noites que a gente ficou com ele lá na casa, tivemos que ficar com ele ali no quintal, enterrado, e a gente dentro de casa. Eu ficava a noite toda na janela, no desespero, o que fazer? Só olhava para o céu e pedia para Deus o que fazer. Dos 24 mortos, 3 foram por afogamento, 21 foram soterrados. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo na cidade. Esta moradora lembra até hoje dos gritos de socorro que vinham de um morro prestes a desmoronar. Eu não gosto mesmo nem de me lembrar, né? É, a gente não gosta de se lembrar. Porque não é fácil escutar a pessoa pedir socorro. Tu não pode lá socorrer, era noite, escura, né? Lá, como é que tu ia socorrer? Não tinha como. Era desesperador, não tinha o que fazer. Era desesperador, não tinha o que fazer. Até mesmo quem estava acostumado a salvar vidas teve dificuldades diante do cenário. Trabalho, assim, muito, eu diria para você, muito preocupante, porque eu na época tinha 23 anos de serviço e eu via que por onde passava a gente estava em risco iminente. O que seria isso? Seria eu trabalhar com medo. Nunca me aconteceu isso. Mas eu me lembro perfeitamente que aqui chegava a arrepiar, né? Pelos rádios, pelo rádio de comunicação que a gente tem na viatura, HT, aquilo vinha chamados assim que era inacreditável. Era a casa caindo, era a árvore caindo, era a pessoa que tinha que socorrer lá e socorrer cá. Foi a maior tragédia, naquele momento foi a maior tragédia natural da história do Brasil. Depois, infelizmente, no Brasil aconteceram outros eventos, mas continua sendo a maior tragédia natural da história de Santa Catarina. Não há mais a cabeceira da ponte. Eles improvisaram essas duas escadas por aqui que eles passam para conseguir chegar ao outro lado da cidade e ter acesso lá aos carros que continuam circulando. Nós estamos na rua Pedro Kraus, no bairro Vostartim Blumenau, uma das regiões mais atingidas pela enchente. Então, já é confirmada a morte de Rose Rocha, de 48 anos, aqui, nesse deslizamento na Martin Luther. Para ter ideia da dimensão da tragédia, somente aqui em Blumenau, 103 mil pessoas foram atingidas. Mais de 2 mil casas foram destruídas. E aconteceram aproximadamente 3 mil deslizamentos de terra. Foi algo jamais visto. E ninguém sabia ao certo qual local realmente era seguro. Dez anos se passaram. Durante esse período, especialistas começaram a mapear as áreas de risco. Todos os órgãos tiveram de se preparar para lidar com as catástrofes climáticas. Hoje, a cidade tem uma Secretaria de Defesa Civil com uma equipe de geologia, com uma equipe ampla de técnicos de defesa civil, com uma equipe ampla de profissionais na área social ou na área de engenharia, que estão preparados para atender melhor essa comunidade. A resposta está mais rápida. Mas, apesar dos avanços, muita gente ainda mora em área de risco. Essa região aqui, na rua Araranguá, foi uma das mais atingidas em 2008. Inclusive, foi aqui que morreu a primeira vítima, a menina Luana, de apenas 3 anos de idade. Ela foi soterrada. Pela segurança e pelo certo, toda essa região deveria estar isolada. Mas, dá só uma olhada, tem várias casas e vários moradores. Aqui, especialmente onde nós estamos, pode deslizar a qualquer momento. Olha só, a terra está cedendo, mas, mesmo assim, tem gente morando lá embaixo, que é a dona Marlene. Dona Marlene, não tem jeito, não tem para onde ir? Não, não, não. Daqui eu não vou sair, né? Não saio, não tenho condições de morar em outro lugar. E vamos deixar na mão do senhor, né? Sabe que é área de risco. É área de risco, a gente sabe que é área de risco. Tanto que lá na parte de baixo da minha casa, também tem uma rachadura enorme na terra, né? Que também sei que vai se abrir, isso aí não tem nem dúvida, né? Já caiu um tanto, vai cair outro tanto. Não tem como pagar aluguel, não tem o que fazer. Não, não, nem pensar, não. Pagar aluguel jamais, né? Não vou sair daqui. E aí, quando chove, e o medo? É o medo. Daí eu vou para a parte de baixo da minha casa, que lá é de tijolo, né? Para a defesa civil, além das políticas públicas, é preciso também trabalhar a conscientização. É a única forma de amenizar o impacto das tragédias. Porque em 2008, dos 3 mil deslizamentos, 90% ocorreram em áreas onde houve intervenção errada do homem. 10% foram provocados pela própria natureza, mas 90%. Então, e hoje, dos deslizamentos que ocorreram após 2008, não foram daquela intensidade, mas nós tivemos alguns deslizamentos, todos ocorreram em regiões onde houve intervenção de forma errada do ser humano. Esse especialista vai além. Segundo ele, tanto o poder público quanto a comunidade precisam respeitar o meio ambiente. Se não houver a preservação da natureza, nenhuma obra será capaz de salvar vidas num evento climático como esse. Nossa civilização, ela adquiriu essa ideia de que a tecnologia salva, que as obras salvam. Olha, é importante lembrar que a cidade de Rio do Sul, por exemplo, é uma das mais protegidas por barragens em todo o Vale do Itajaí. No entanto, Rio do Sul e Itaioa registraram as maiores enchentes da sua história e com mais frequência, depois das barragens concluídas. Então, o segredo é esse, nada contra a tecnologia, nada contra obras, mas obras feitas em harmonia e conjunto com a questão ambiental. Se conseguirmos chegar a esse meio termo, a esse diálogo, aí eu tenho certeza que a convivência com as enchentes vai ser bem mais fácil e menos traumática. Convivência, eliminação jamais. Como um sinal divino, em um dos lugares atingidos, a vegetação ficou assim, em forma de cruz. Aos poucos, os moradores foram retomando a rotina, mas as marcas da tragédia ainda estão presentes em quem vive por aqui. Desde 2008, a cada vez que chove, todo mundo olha diferente para os morros e para o céu. Não desejo para ninguém. Não desejo e peço a Deus que nunca mais ninguém pague por isso. Pois é, e essas marcas, elas não estão apenas na alma, na memória das pessoas não, viu? Ainda estão vivas aqui a questão física, né? Porque várias obras ainda não foram feitas. Só para você ter uma ideia, Blumenau vai receber recursos para a reconstrução de áreas que foram atingidas por catástrofes climáticas. Depois de 10 anos, o município parece que, enfim, vai ter recursos para acabar com uma cratera lá na rua Grinsmil, onde os moradores sofrem com medo de deslizamento desde 2008. E a Danúbia também foi até lá para mostrar. 10 anos depois, ainda a obra não foi feita. Aqui na rua Grinsmil, no bairro da Glória, em 2008, abriu uma cratera. E desde então, já são 10 anos, a comunidade está convivendo com esse cenário. Gente, é muito alto, parte da pista aqui cedeu. Aqui é um verdadeiro buraco, uma verdadeira cratera. E a comunidade tem medo, né? Já são 10 anos reivindicando uma obra aqui, né, dona Zé? Há 10 anos nós estamos pedindo isso aqui, já vieram várias vezes e nada foi feito. Então é assim, ó, a gente tem medo que logo nós vamos ficar sem ônibus. E... A pista é estreita, né? Até vão andando ali para mostrar. Os carros vêm descendo, só passa um carro de cada vez. Só um carro de cada vez, porque não tem nem condições, né? Está vendo a cratera que está isso aqui e o perigo que está isso aqui. E se não vir mais ônibus? Porque se seca aí, não vai mais passar ônibus. E pode fazer uma entrega, uma coisa, uma mudança. Não vai mais ter estrada. E isso aí já está há 10 anos nessa espera. Ao mesmo tempo, alguém de estar passando aqui ao mesmo tempo com um carro? Uma criança, como vem criança de pé para a escola, que tem criança, não é todos os pais que podem pagar ônibus. Então as crianças vão de pé. Tadinho, eles não têm noção. O ônibus vem, eles não sabem para que é onde correr. Vão correr para que escorrega, onde é que vai essa criança? 10 anos convivendo com medo. Sim, 10 anos, cada chuva que dá, eles só pensam assim, ó. Será que isso vai agora? Como é que vai ficar nós? Como é que... A gente nem sabe explicar por quê. Está vindo um carro, inclusive, vão para o ladinho aqui, olha só o perigo que é. A gente tem que ir para o lado onde está cedendo e fica bem do lado da cratera para o veículo poder passar. Isso é constante todo dia, né? Acontece isso. Todo dia, quando vem ônibus, daí tem que voltar, porque não dá para passar. Às vezes, nem uma bicicleta aqui não dá para passar perto de um ônibus. Nem uma criança. Realmente. Como é que vai ficar isso? Realmente, a situação é bem complicada. A nossa equipe conversou na manhã de hoje com o diretor da Secretaria de Infraestrutura em Blumenau. E ele disse o seguinte, depois de 10 anos, agora em dezembro vai ser aberta a licitação para fazer a obra aqui e em outros lugares de Blumenau, que foram atingidos não só em 2008, mas também com a enxurrada de janeiro deste ano. O governo federal vai destinar 4 milhões e meio para obras de reconstrução aqui no município. Acompanhe. Nesse ano, o evento potencializado em janeiro, aquela chuva que nós registramos em janeiro, ela trouxe graves problemas para a rua e nós conseguimos, através do governo federal, a aprovação de um recurso para a rua Grensmil e outras oito metros, perdão, o processo estatório já foi encaminhado, a abertura dele é agora dia 7 de dezembro e esperamos que assim que a gente tenha a efetiva habilitação e classificação da empresa, a gente consiga começar a obra no menor tempo possível. Acreditamos que isso é início do ano que vem. Talvez não dê mais tempo hábil para a habilitação e classificação das empresas que venham participar do processo, mas a gente imagina que no primeiro semestre do ano que vem a gente já tenha a obra concluída.